E aí, você já leu hoje? Somos o que lemos. Você que me acompanha sabe que ano passado eu estreiei o espetáculo Livre-me com direção do Sérgio Mercúrio, que basicamente é o resultado das nossas paixões pelo objeto, livro, por toda a sua história e toda a sua importância. Os livros podem transformar de fato nossas vidas e junto com isso eu quero retomar um negócio. Que é as dicas de leitura. Eu fazia um projeto que chamava Marca Página, onde toda semana eu postava um vídeo indicando alguma leitura. E agora eu quero retomar isso aí. Até porque hoje o livro é um dos meus focos e eu quero apresentar bastante. Vou fazer em São Paulo, vou fazer em Curitiba, já está marcado, tem possibilidade de fazer já fora do Brasil, em outros estados. Eu vou começar a pesquisar aí as possibilidades. Enfim, muita coisa vai rolar com esse espetáculo que é o projeto da minha vida. E se você quer ler mais ou ter dicas de leitura ou começar a ler, enfim, talvez você curta aqui as dicas que eu vou dar toda semana. E como está chegando o final de semana, eu acho que na sexta é um bom dia para dar uma dica. Vai que você tem um pouco mais de tempo, está em casa, domingo, sábado, o que custa você tirar um tempinho para ler um pouco. E aí eu escolhi aqui um livro que é muito especial para mim e que está no espetáculo. O livro me tem uma citação desse livro. É um livro bem conhecido, assim, de um autor muito importante da América Latina, que eu amo de paixão, Eduardo Galeano. E para quem conhece, você já deve até saber qual é o livro que eu vou falar, né? Quando eu falo Eduardo Galeano, você já sabe qual é o livro. Por que eu vou começar dando dica desse livro? Porque esse livro, ele é tipo um Instagram, assim, entendeu? Um Twitter. O falecido Twitter. O livro dos abraços, tá? Do Eduardo Galeano. Eu já indiquei esse livro aqui outras vezes, mas vou indicar de novo porque é bom demais. E eu digo que ele é tipo um Instagram, tipo um Twitter porque, ó, porque cada página é uma historinha que se resolve ali, é uma reflexão, é alguma coisa que ele conta, é algum momento poético, né? O Galeano tem esse estilo, assim, que ele traz coisas, às vezes, de três linhas. Algum momento, alguma história, sabe? Algum frame. É como se ele fizesse fotos. Isso. É um livro de fotos... Através das palavras. Isso. Uma definição meio ruim, né? Mas tudo bem. Acho que é mais ou menos isso. E é maravilhoso. É maravilhoso. É aquele livro que você, às vezes, lê quatro linhas e você tem que fechar ele pra, tipo, falar, não, peraí, preciso pensar sobre isso. Nossa, total, né? Por exemplo, eu abri nessa página aqui, ó, 111. Aí tem um... O título é O Medo. Certa manhã, ganhamos de presente um coelhinho das Índias. Chegou em casa numa gaiola. Ao meio-dia, abri a porta da gaiola. Voltei pra casa anoitecer e encontrei tal e qual o havia deixado. Gaiola adentro, grudado nas barras, tremendo por causa do susto da liberdade. Oh! Hã? Ah, é demais, é demais. Nossa, sério, eu fico até emocionado. É demais, cara, entende? Então, assim, é um presente. Esse livro é um presente. Inclusive, é um bom presente pra você dar. É uma leitura que não cansa. Eu ganhei de uma amigona minha, a Camila Jorge. Trabalhei muitos anos com ela. Tem uma identificatória linda aqui dela no livro até hoje. E eu adoro esse livro. Lí algumas vezes. Marquei aqui os contos que eu mais gosto. Enfim, é do caralho. Eu recomendo demais que você vá atrás do Eduardo Galeano e comece pelo livro dos abraços. Até porque se você não tem a prática de ler, você vai começar de uma maneira extremamente tranquila. Eu acho que a pessoa que fala que, tipo, não gosta de ler, ela, na verdade, ainda não encontrou alguma coisa que se conecte com ela. Porque, assim, não tem como você não gostar de ler, entendeu? Porque tem um monte de tipo. Tem tipo de leitura pra todo tipo de leitor. Então, é impossível que você não goste de ler. De verdade, eu acredito que é impossível uma pessoa não gostar de ler. A não ser que ela tenha alguma questão, assim, muito específica. E rara, né? Então, fica a dica aí. E é isso. Toda semana vou estar vindo aqui e vou me comprometer a toda semana vir aqui e dar uma dica de leitura e aí, de repente, você aproveita aí o final de semana e vai atrás e já mata o livro, já lê ele numa sentada ou vai aos pouquinhos sentando. Eu ia falar uma bobagem aqui, mas deixa aqui. Espero você num próximo vídeo. Somos o que lemos. E aí? Você já leu hoje?